Música Foram divulgadas hoje informações sobre o programa Pro Equidade de Gênero e Raça Uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial A Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres Órgão das Nações Unidas para a Igualdade e Empoderamento das Mulheres O objetivo é promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado formal de trabalho Incentivando empresas a adotarem conceitos de gestão que combatam a discriminação de gênero e de raça Empresas públicas e privadas de médio e grande porte podem fazer adesão voluntária ao programa No período que vai de 20 de agosto de 2015 a 20 de janeiro de 2016 De Brasília, Rafael Gasparotto Música